Uma boa noite a todos. O tema dessa noite é a relação ego-self a partir de Jesus. E nós temos, então, três capítulos de Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. No capítulo 3, Joana começa a trazer a ideia da realeza de Jesus. Então, vamos pensar um pouquinho juntos. Quando a Joana coloca a ideia do self como sendo, de alguma maneira, a nossa realidade espiritual, o espírito imortal, e esse self, então, vai emergindo pouco a pouco, até que a consciência do ego se dê conta da realidade do self e possa, de alguma maneira, então, começar a se perceber, a se reconhecer a partir dessa nova consciência. Ao mesmo tempo, o self é, como a gente já colocou, a imago divina dentro de nós. Então, ela representa essa instância transpessoal superior que organiza e autorregula a psique, nos impulsionando para a realização da individuação. Então, o self, ao mesmo tempo, é, do ponto de vista psíquico, aquele aspecto superior da personalidade e, do ponto de vista religioso, a experiência, então, da imago dei na história, na vivência de cada um. Então, a gente tem dois elementos ligados ao self. Uma, a ideia de essência, de espírito, e outra, a ideia da dimensão divina em cada um de nós. E a proposta do nosso estudo hoje é entender essa relação do eixo ego-self a partir da figura de Jesus. Então, a gente vem comentando aqui, já, a vários encontros, do quanto a imagem de Jesus é um símbolo e uma representação do self para todo o nosso planeta. O self, como essa imagem transpessoal que nos aponta para algo superior, para uma realização de algo especial, ele pode vir representado no nosso psiquismo de várias maneiras, seja nos sonhos, na cultura, na literatura, nos contos de fada e assim por diante. Então, ele pode ter símbolos tanto infra-humanos como, por exemplo, a imagem de uma pélula, a imagem de uma bola de fogo, de uma pedra preciosa, representando esse elemento especial, superior, nobre, e de um estágio, de uma condição difícil de ser alcançada. Como um diamante, por exemplo, uma pélula que representa algo de valor. E, assim como ele pode ter representações humanas, como, por exemplo, a figura mitológica de uma divindade ou de um anjo, e aí entra a figura de Jesus como um símbolo do self. E, também, aspectos ultra-humanos, como uma estrela, forças imponderáveis, que possam também representar essa imagem do self no nosso psiquismo. Mas, do ponto de vista do que a Joana coloca, Jesus, ele personifica, então, o self, e ele, de uma maneira, mostra como é que esse self se realiza a partir dessa dimensão essencial que é o espírito. Então, ele representa as duas coisas simultaneamente. Ele é, realmente, a imagem daquilo que é mais divino enquanto experiência possível para nós humanos, no nível de consciência que a gente tem. E, ao mesmo tempo, ele, como já colocamos, ele nos exemplifica e nos dá uma trajetória dessa caminhada, desse despertar da consciência do ego até uma consciência do self e a realização desse self enquanto essa busca de perfeição. Bem, e aí nós temos o símbolo do rei, no capítulo 3, quando Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei. Joana começa o capítulo trazendo exatamente essa passagem que está aí em João, capítulo 18, versículo 17, e ele responde, Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Temos na imagem do rei um símbolo do self. Geralmente, o rei, como imagem do self, ele representa a consciência do self numa dimensão coletiva. Ou seja, em tempos e em tempos, porque, como qualquer arquétipo, o self se renova, se atualiza e vai também se modificando, como a própria imagem de Deus que a gente veio vindo nos encontros anteriores, que a imagem de Deus foi mudando na medida que nós vamos psicologicamente amadurecendo e compreendendo Deus a partir de uma condição mais profunda, mais complexa, de acordo com a nossa maturidade. todos os arquétipos também vão se modificando e se atualizando. E o rei representa, nos contos de fada, por exemplo, uma instância reguladora que rege a uma determinada realidade. Então, como se fosse o espírito de uma época, aquele nível de consciência gerado e sustentado por forças organizadoras que dão a tônica e a regência da forma que a gente concebe aquela realidade, aquela visão de mundo e de homem numa determinada época ou era da nossa história. Tanto é que, nos contos de fada, quando o rei morre, as vacas deixam de dar leite, o trigo deixam de produzir, a população fica doente, porque ele representa realmente esse elemento catalisador, fertilizador, organizador e impulsionador dos processos coletivos. E, na medida que aquela regência deixa de ter valor, os processos que envolviam aquela realidade começam também a entrar em colapso. E aí o rei tem que ser renovado. Ou seja, aquele self, aquela instância que era a referência máxima e o substrato organizador daquela sociedade não dá mais conta, porque tem que vir uma nova possibilidade de concepções a nutrir, a movimentar aquela consciência coletiva, buscando uma renovação psíquica, social, e assim por diante. E aí a gente vê, nos contos de fato, quando o rei está doente, ele chama, geralmente, três filhos para que um deles assuma o lugar dele quando ele falecer. Ou que ele vai, antes de morrer, dar o legado, passar o legado por um desses filhos, e ele tem as tarefas, totalizando o número quatro, que é um símbolo de totalidade. O rei mais três, gerando o número quatro, que representa a totalidade enquanto estrutura, enquanto uma manifestação no mundo material, diferente do três, que representa uma totalidade dinâmica. Então, de alguma maneira, quando a Joana coloca a imagem do rei, ela traz também a imagem da sombra coletiva. do rei, Então, ela começa a falar dessa representação no mundo da ideia do rei estar acima do bem e do mal, do rei ser confundido com Deus. Isso a gente vê nas dinastias egípcias, com o faraó, que o faraó era a própria imagem divina, e ele morria, reencarnava, continuando sendo o faraó. Então, a gente vê essa imagem colada do rei e da divindade. Por muito tempo, isso aí foi inseparável. Depois, esses poderes começaram a se separar. O poder religioso, o poder aristocrático, o poder ligado à justiça, às leis, e assim por diante. Mas, em muito dos nossos períodos, o rei tinha essa conotação de qualidades divinas. E isso, segundo Joana, ensejava uma série de loucuras, de extravagância e desmedida por parte do rei e daqueles que tinham as bênçãos do rei. Então, ela fala daquilo que a gente chama de uma conúncia inferior. Então, o rei, como sendo um símbolo do self, então, teria uma conúncia inferior e uma superior. Então, muitas vezes, Jung vai colocar que o ego vai se apossando de qualidades do self e vai se identificando com o self no estado de inflação. E esse estado de inflação dá uma falsa ideia que esse self, por ser um self aparentemente autossuficiente, um self que se intitula com uma dinâmica de superioridade, de poder, de ter, de uma maneira, a capacidade de ter o domínio e a soberania sobre todos. Então, essa imagem do rei enquanto ego dá uma falsa ideia que ele é um ser pleno, um ser completo, que para ele não falta nada e que tudo que vem dele, então, é também perfeito. E isso, às vezes, o self tem essa ilusão. Então, isso a gente chama da conúncia inferior, que é representada na alquimia pelo sol negro, que parece que a pessoa está iluminada, que acendeu para a luz, mas que, no fundo, é uma luz escura, uma luz falsa, é um falso self. É um ego que inchou e que tomou esse lugar. E ela começa a comentar exatamente isso, aqui no capítulo 3, falando dessas essas atitudes egóicas que ela chama da exaltação do ego. Então, essa exaltação do ego é aquilo que chamamos de uma inflação do ego, porque no eixo ego-self tem várias formas do ego estabelecer essa relação com o self. Quando o ego vai se desenvolvendo, ele vai surgindo, ele emerge do self, aqui está o self, aqui está o ego, o ego é um complexo onde o self é o centro, então ele emerge do self, e ele vai estabelecendo, então, uma relação com o self, se apartando do self, formando um eixo. E esse eixo pode se falar tanto de uma relação de alienação do ego com o self, eu me senti apartado do self, alienado, como uma relação de identificação, onde o ego se sente fundido ao self, identificando com o self. Então, são dois extremos, tanto do sentimento de alienação, onde eu me sinto muito pequeno, inferior e apartado da vida, não merecido da vida, e o estado de identificação com o self, onde eu acho que eu sou o cara e se refere, então, a um estado de inflação, de eu me imaginar numa condição maior do que realmente eu sou e que, muitas vezes, é alimentado pela sombra coletiva. Ela fala de um jogo de astúcia, de perversidades, dessas heranças ancestrais que acabaram movimentando e exibindo o triunfo externo sobre as demais criaturas, e de uma regência, então, voltada por esse ego exaltado, buscando bajulação, obediência e reconhecimento. E isso fala de uma sombra coletiva, porque se, de um lado, esse ego parece ostentar uma força e uma capacidade, a Joana coloca que, na verdade, isso é fruto de identidades, de criaturas imaturas psicologicamente e, muitas vezes, frágeis, que se esconde por trás dessas imagens poderosas. E o mundo que também se sente frágil acaba se identificando com esses elementos externos e buscando também os mesmos valores num jogo de sombra. Então, a gente vê essa sombra que não reconhece a sua sombra, que está identificada com valores materiais e valores desse ego bajulador, exaltado e de um poder que é um poder material e temporário, mas que movimenta os interesses e os anseios de todos. Então, com certeza, essa busca de poder é um traço que a gente traz desse atavismo do passado e que ainda nos move. De várias maneiras. Hoje em dia, a gente chama isso de sucesso e as pessoas fazem muitas vezes loucuras para ter os 15 minutos de fama. Então, para ter esse reconhecimento, esse valor, esse reconhecimento. e Jesus veio trazer uma outra imagem de rei. Esse rei, essa realeza que está ligada não ao ego, não ao conúncio inferior, mas ao conúncio superior, de um ego realmente que se realiza a partir do self, que se coloca a serviço do self, que realizou esse self a ponto de ele se tornar realmente uma imagem perfeita de rei. E, daí, ela pega esse momento que Pilatos está ali com Cristo, está sendo julgado, e Pilatos, então, tem essa entrevista, esse diálogo com Cristo, onde ele questiona Cristo. E Joana vai entender simbolicamente esse momento como o confronto dessa sombra coletiva disfarçada por esse ego exaltado na representação da imagem de Pilatos, que é um rei, mas é um rei comprometido com esse jogo de sombra, é um rei que está de uma maneira ligado a uma série de favores, intrigas, esquemas, como é ainda a nossa política hoje em dia, frente àquele homem simples, compassivo, numa postura submissa diante daquele momento, que representa o poder real, o rei enquanto imagem do céu. Então, nesse momento, Joana vê esse encontro de Pilatos com Cristo como um embate entre o ego exaltado e que esconde a sua sombra frente à imagem dessa conuncia superior, dessa integralidade desse homem com H maiúsculo, como ela coloca. E ela coloca, então, que, na verdade, Pilatos ele se move como alguém ameaçado, como alguém que tenta tirar de Jesus qual é realmente a ameaça que ele pode representar para mim. Se ele é um rei, ele tem poder. Que rei é esse? E ele começa, então, a ficar curioso de entender quem é aquele homem que estava na frente dele. E aí, Joana coloca que Pilatos representava, naquela circunstância, o poder temporal que o amarguraria depois, levando a sucumbir quando destituído mais tarde para o outro e mais poderoso. Ao sopo das anteriores brisas bonançosas que se transformaram em tempestades destruidoras e que são projetados, segundo ela, hoje em dia, em qualquer posição de destaque social. Pode estar na religião, pode estar na política, na ciência, em todas as áreas da nossa realidade. E aí, ele se depara com Jesus, que não é aquela onipotência, que não é aquele cara arrogante, que não fala e não ameaça ele. Então, não era aquele competidor vulgar que é medido pelos mesmos valores e referências que ele tinha enquanto imagem de poder e de reconhecimento. E aí, Pilatos fica confuso. Assim como o ego foi confuso. Porque o ego se sente ameaçado pelo self em vários momentos da nossa vida. E ele fica, ao mesmo tempo, tranquilo. Ah, então, esse self, esse cara, não vai me ameaçar, ele não quer tirar meu lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele fica com uma pulga atrás da orelha. Então, mas o que ele quer, então? será que ele realmente é rei? E aí, ele encontra realmente uma nobreza de caráter, uma superioridade, porque aquele condenado, aquele homem chamado Jesus, apesar da atitude dele compassiva e submissa, se colocava forte e imbatível. como diz Joana, lanhado, amarrado e livre, lanhado, indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre, ao mesmo tempo, muito distante das quistiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não podia deixar de ser feita. És, pois, rei? Aí Pilatos perguntou, tu és rei realmente? Então, para que saber dele? Será que ele vai se colocar nesse lugar? Porque muitos apresentavam ele como rei dos judeus. E aí, a resposta de Jesus é de extrema sabedoria, como tudo que vinha dele, e não deixa de dúvida, porque ele diz que tu o dizes, tu mesmo o dizes, sou rei, mas ele diz que o reino dele não é deste mundo. Então, eu estou falando não desse reino do ego, não desse reino que é um reino temporal, limitado, dessa consciência que se pensa ser forte, que se pensa ser baseado nesse poder transitório, mas de um reino que é um reino verdadeiro. E aí, aquela passagem onde ele complementa, que eu já li para vocês, que ele lucida, então, a Pilate dizendo, não nasci e não vim a este mundo, senão dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Daí, ele realmente confronta Pilates de uma maneira muito elegante, muito sábia, muito profunda, ele diz, já que o meu reino não é deste mundo, eu trago desse reino aquilo que é a verdade, e vim dar testemunho dessa verdade. Quem reconhece essa verdade, quem pertence à verdade, escuta a minha voz, vai entender. Todos aqueles que não estão iludidos pela soma coletiva, que não estão identificados com esse selfie, inflado, e conseguem se colocar num lugar adequado, reconhecendo que existe uma instância maior, que é o selfie, vão poder perceber e reconhecer a minha mensagem. E aí nós temos duas questões importantes a partir disso. Uma delas é a questão da verdade. E Joana vai colocar no capítulo 3 que a verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta-nos dos atavismos do inconsciente. E ela diz, é a chave única que nos prepara para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. ou seja, a vida do selfie. Então, essa verdade que no final do capítulo ela vai retomar o que ela já tinha trazido em outro momento, sou rei, não nasci, não venho a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Então, de novo, ela equivale a ideia de verdade com a ideia de Deus. Então, é a segunda vez que a gente vê ela fazendo essa relação da verdade com Deus. Então, quando ele traz essa ideia da verdade, ele está trazendo a experiência divina e nos apresentando a dimensão nova de Deus, esse Deus de amor que a gente já falava em outro momento. Então, ele é o ser que realizou essa verdade, porque ele está em comunhão com Deus. Então, como diz Joana, ele é o exemplo do ser integrado, que já se destituiu, se libertou do inconsciente perturbador. Não há mais inconsciente perturbador. Se não há mais inconsciente perturbador, não há mais sombra. E, nesse momento, o ego foi tomando consciência da dimensão do self e foi ocupando o lugar de servidor do self, expandindo seus recursos até o momento que ego e self se tornam uma coisa só. Não há mais diferença entre uma coisa e outra, como o próprio Jung diz, que até o momento que o self engloba o ego. então ela vai dizer que todas as heranças, ou seja, todas as matrizes arquetípicas que Jesus expressa na sua personalidade, nas suas atitudes, no seu comportamento, é a de herança divina. Então a gente vê essa dimensão arquetípica realizada de uma maneira tal que ele é realmente a imagem do próprio arquétipo e do arquétipo do self. E por isso que Jung vai dizer que toda a vida, a todo processo de individuação do homem ocidental passa necessariamente pela figura do Cristo, pelo mito cristão. Fala isso. E ele coloca, então, ela coloca que o objetivo primeiro de João, de Jesus, quando ele se apresa para a gente, é trazer a ideia da vida espiritual. Então, isso reforça aquele encontro que nós tivemos da ideia de que Jesus traz uma noção de subjetividade, de homem interior, e esse homem interior como sendo a dimensão espiritual. Ou seja, se a gente fala interioridade, a gente está falando num ser que pensa. E se esse ser interior que pensa e tem liberdade, ele não está subjugado à matéria. Logo, ele não pode ser material. porque se ele fosse fruto da matéria, nós não teríamos liberdade, seria um determinismo da matéria e funcionaria desse determinismo. Se a gente concebe que o homem é livre, esse Kant vai dizer, se a gente concebe que o homem é livre e pode pensar livremente, então, a gente não pode conceber uma ideia material do homem. então, homem interior, subjetividade é igual a realidade de um homem que é livre, que pensa, ou seja, que é um ser espiritual. Então, ele vai apresentar, expandir a consciência desse ego pequenininho, frágil, limitado, que pensa que é alguma coisa, que está preso, prisioneiro dessas referências materiais, se movimentando num desespero para se realizar a partir dessa realidade material e perdido de si mesmo. E, nesse caminho novo, Jesus aponta, então, o caminho para esse reino interior do qual ele é rei. ele é o nosso rei, ou seja, ele é a representação na consciência coletiva dessa ordem do self enquanto elemento regulador que organiza e estrutura a sociedade, aquela realidade, aquela coletividade. A gente vai ver sempre que essa ideia de centro e de rei está presente na simbologia e na arquitetura das cidades. A cidade tem o centro onde tem os poderes representados. A igreja, aqui no caso de Porto Alegre, a Assembleia Legislativa, a prefeitura, tudo se dá no centro, como se o centro fosse esse símbolo do self também, representando esse elemento central que irradia e organiza em torno dele toda uma realidade que vai se estruturando de uma maneira então bem, com condições, sem causa, ou seja, de uma maneira que possa se organizar de forma sustentável, de maneira positiva e assim por diante. E o rei também representa isso. Então, ele é o rei. Então, como símbolo do self, como personificação na imagem de rei, ele também inaugura uma nova regência, um novo paradigma, uma nova forma do self se manifestar na nossa consciência, trazendo novas medidas, novas referências para a organização da humanidade. Como esse símbolo do self, para que a gente possa realizar essa conúncia superior. Você sair dessa dimensão animalesca, dessa dimensão irracional, dessa dimensão ainda desesperada, presa nesses atavisos de agressividade, de uma ânsia, por uma dimensão de um ser racional e de uma humanidade que se principia em valores espirituais. e aí tem uma outra questão no capítulo 3, que eu acho interessante, que, então, uma das questões é a questão da verdade, que eu falei para vocês, e a outra é a realidade espiritual. e ela fala, então, que essa verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, nos liberta dos atavis do inconsciente. E, como eu já li, é a chave única. E ela tem um capítulo em um dos livros dela sobre essa questão da verdade. E, nesse capítulo, ela fala que a verdade gera saúde, que a verdade gera paz, que a verdade nos engrandece, que a verdade nos dá uma sensação de apaziguamento. Mas isso quando nós tivemos uma consciência de céu. Porque, se a gente estiver identificado dentro dessa conúncia inferior, a verdade assusta. E a gente sabe que as sombras fogem da luz. Se a gente pegar a luz como uma representação da verdade, a gente sabe quanto a luz realmente ameaça quem está na sombra. E por que se a verdade é tão prodigosa, prodigiosa de bem-estar, de paz, de equilíbrio e saúde, por que a gente tem medo da verdade? Por que a verdade nos assusta? Por que confessar uma simples limitação nossa e aceitar uma condição não é muita coisa? Uma condição de alguma coisa que a gente é ou que a gente fez, que foi infeliz, como é difícil para a gente? E quando alguém nos confronta com a verdade, qual é a nossa reação? É negar, é não aceitar, é fugir, é se sentir ameaçado, como se fosse uma situação de morte, como se aquilo fosse contra nós e não em favor de nós. Por que? Porque a verdade liberta, mas libertar significa quebrar as perninhas de ser exaltado. Então, se por um lado a verdade liberta, por outro lado, ela é uma vivência de morte psicológica. Eu vou ter que abrir mão de quem eu sou. Eu vou ter que abrir mão desses valores, de esforço que eu fiz a vida inteira para acreditar que eu sou isso e que eu sou isso por causa daquilo. E vem a verdade e isso não é nada disso. isso é um engano. Então, não é fácil. Como é que eu fico aí se eu abrir mão de tudo aquilo que até agora era a minha segurança, era aquilo que eu tinha que me fazer me reconhecer como sendo eu mesmo. E por isso que a verdade, apesar de ela ser tão benéfica, ela é uma experiência psicológica extremamente difícil para a gente. Porque é uma experiência ameaçadora para o ego. O ego se sente desestabilizado porque ele não acredita que possa ter coisa melhor. Ele não conhece, a gente não tem fé ou a gente não tem ainda elementos para poder se entregar para essa morte e se libertar e renascer em uma nova condição de consenso. E a gente luta contra a verdade. Tem dois aspectos da sombra. Tem a sombra que nos nos confronta, que se opõe ao ego. Lembra que a gente já comentou que a sombra enquanto função ela tem um papel de equilibrar, de equilibração com o ego e com a persona, de ajustar a unilateralidade do ego. Ou seja, a sombra mostra para o ego e para a persona uma outra parte que nós temos que a gente não consegue reconhecer. O papel dela é de equilíbrio, é de poder trazer a outra face da moeda da qual a gente não reconhece. É o outro dentro de nós. Essa sombra, esse outro difícil de reconhecer. É um papel de educação da persona, de educação do ego, de poder realmente quebrar, digamos, as ilusões do ego. Eu penso que sou bonzinho, bonitinho, mas eu tenho um outro lado que mostra que eu não sou só esse lado. Eu acho que estou dando por amor, mas, na verdade, estou fazendo isso porque eu quero reconhecimento. Eu acho que estou amando a pessoa, mas é puro apego e necessidade da minha carência. Então, o ego vai ter esse contraponto da sombra. mas, ao mesmo tempo, essa sombra representa aspectos não trabalhados e negativos da qual, às vezes, o ego se identifica. E aí, temos uma identificação entre o ego e algumas vezes da sombra. Ainda mais quando essa sombra é aceita coletivamente. Então, a Joana usa o termo sombra nesse aspecto, não naquilo que é apenas aceito e reconhecido pelo ego, mas ela usa a sombra como o contraponto da verdade e da luz, nos aspectos realmente equivocados da nossa natureza espiritual. Porque, senão, a gente vai ter que falar de uma sombra positiva. Também. Quando eu estou equivocado, identificado com valores negativos, a minha sombra positiva. Mas, para a Joana, essa sombra que ela está falando aqui são as sombras dos valores inferiores, materiais, ilusórios, ligados à ganância, à perversidade, ao poder, esse tipo de coisa. da qual o ego se serve para poder ostentar e da qual ele está identificado. Então, é essa sombra que ela está trazendo aqui, questionando. então, realmente, para um indivíduo, e a gente vê isso, a gente tem vários exemplos nas descrições, por exemplo, do André Luiz, de pessoas que se sentem boas quando se encarnam. E elas infelicitaram a família toda, uma realidade toda, ou que compraram um pedaço no céu e chegam lá e cobram, porque foi vendido e elas se identificam com o poder do mundo, mas eu tinha tal poder, eu tinha tal coisa, eu era uma princesa, eu era um senhor de escrava, eu era não sei o quê, e se sente, lá no ponto espiritual, melhor do que os outros por causa disso. E como é complicado eles poderem, mesmo desencarnados, tomarem conselha de que, na verdade, a realidade é bem outra. E muitas vezes a espiritualidade não confronta eles de maneira direta, mas vai aos pouquinhos, ajudando para que, em algum momento, a pessoa caia em si. Até nesse momento, na passagem com os apóstolos, onde eles disputavam ali ter o privilégio perante o Cristo, a gente vê essas questões do ego, de cada um ainda, e por isso que reflete muito o que nós fazemos hoje no dia a dia, é pleno ainda isso. A gente está sempre disputando ser considerado melhor, ou está... Então, são as coisas do mundo ainda que a gente está tentando mudar no nosso comportamento. e o Cristo lidou bem com isso. Ele também não apontava, ele dizia a verdade para eles, mas de uma maneira, vamos dizer, singela, às vezes, ele até corrigia, era rígido, tudo. Então, eu acho que é uma... A gente pode identificar bem esses comportamentos para a gente ver realmente como a gente faz ainda, e tentando se melhorar. Eu penso assim, enquanto a gente tem ignorância, o não conhecimento das coisas, a gente faz por ingenuidade. No momento que a gente começa a conhecer, a gente já tem que se identificar dentro de todo o contexto, não apenas da nossa vida ou da vida aqui na Terra, mas todo esse contexto que envolve, por conhecer a verdade, é se unir a isso. Por isso que o Cristo dizia, para conhecer a verdade ou para chegar até Deus, tem que passar por mim. É, mas como é difícil... Como é difícil para nós entender esse processo. É, e superar essa grosseria, essa grosseria da matéria que acaba entorpecendo a nossa consciência, e a gente vem com uma série de projetos, de motivações e de já conscientizações de algumas questões nossas. E, quando a gente chega aqui, a gente está nessa luta entre esses elementos da matéria que nos abafam e que nos anestesiam, que nos fazem confundir com esse mundo impermanente, e essa realidade espiritual. Então, vencer a matéria é vencer essa dimensão dentro da gente também, enquanto consciência ainda presa nessa visão menor. e isso que você colocou, Mina, ela vai trabalhar no capítulo 24, quando ele fala no capítulo da perfeição, quando a Joana fala que a meta de todos nós é a perfeição, e nós temos que almejar isso. Daí não é arrogância da nossa parte, não é inflação. A gente pode querer o melhor, a gente deve querer o melhor, mas sabendo da nossa condição, da onde a gente está, e do compromisso de caminhar em favor disso. Aí ela cita aquele momento que os discípulos queriam ser o melhor entre eles, e ele diz que, então, o maior, que é o maior e o melhor de todos nós, e daí Jesus vai colocar aqui, o maior é aquele que se faz pequeno. E aí ele realmente, de novo, com essa pedagogia amorosa e esse jeito extremamente sábio, ele vai ensinando aos discípulos a quebrarem esse ego, essa dimensão ainda de uma visão limitada para começar aos pouquinhos emergindo para uma consciência maior até que eles possam dar o testemunho deles, então, também em nome do Cristo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu, Jófio. Isso que você relata e que se lê nas obras do André, de as pessoas no outro lado da vida, elas se darem, não se aperceberem, do quanto prejudiciais foram as suas vidas em família, em comunidade, do nosso movimento, a gente percebe o nível de projeção que a gente realiza de forma tímida, essa percepção muito tímida, porque a sombra é inconsciente, a gente vai percebendo as projeções que a gente faz na família, na esposa, nos filhos, quando a gente tem contato com essa maravilha que é a psicologia espírita. mas como é comum a gente perceber no movimento espírita, dentro de nós mesmos, quando a gente tem já essa porta que se abre de entendimento da vida, dessas projeções, e aí também, em cima disso, eu te questionaria se não seria abuso de nossa parte, que nós já estamos nos enxergando, encontrando uns três ou quatro anos aqui, você olha para o lado e para a frente e só nos enxerga, aí não muda nada, a turma só engorda, só cresce, seria interessante a gente fazer um ano de estudo só da sombra, para a gente poder entender esse processo de maneira assim, clara, é uma cantada, é claro, não é, Joss, mas também, e não é, isso é demais, é por demais, importante para que a gente não chegue do outro lado também iludido, de maneira inflada, equivocada, achando que fez alguma coisa, quando na verdade o grande processo que a gente se conhecia e se descobria, a gente não realizou, fica realizando ações para fora, para fora, para fora, e continua vazio por dentro. esse é um dos grandes temas que a Joana vai trabalhar na série psicológica, e esse é o livro que ela mais refere e usa o termo sombra, e depois em busca da verdade, são dois livros onde essa questão da sombra é realmente bastante trabalhada, outros também, mas nesses dois ela se ocupa de maneira bastante intensa, sistemática, e claro, então é um dos temas bastante importantes e é difícil, porque o ego é ardiloso, o ego tem essa tendência de se desculpar naquilo que não é ou se desculpar no sentido de se perdoar para se reconhecer, mas se culpar no sentido de se justificar em relação à sua sombra e poder, de alguma maneira, manter o status quo, de não querer mudar. Então a gente faz de tudo para não mudar e manter a nossa atitude onipotente, arrogante, centralizadora, não querer abrir mão da nossa infantilidade e assim por diante. Então a gente acaba distorcendo, interpretando e trazendo para o nosso interesse pessoal, por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior entrave para a nossa evolução, eles dizem que é o interesse pessoal, ou seja, o nosso eu, o nosso egoísmo. E esse é o grande, realmente, o grande desafio de todos nós. A gente vê isso na doutrina, em qualquer instituição, isso a gente vê no movimento espírita, as pessoas buscando cargas por poder, roubando, presidentes que roubam na casa espírita, pessoas que acabam pervertendo espaços e relações e justificando em teorias espirituais. Então a gente vê isso. E as pessoas, às vezes, não fazem isso com a maior naturalidade. isso que é terrível. Então, a gente está muito longe. E eu acho que é uma proposta válida, não somente aqui, mas de ser estudado. A cada dois anos, nós temos um encontro com os coordenadores dos grupos e cursos da Joana do Brasil e fora do Brasil. e esse ano o tema foi A Sombra. A gente ficou de quinta a domingo, manhã, tarde e noite, trabalhando justamente esse tema, porque ele é de massa importância. entendendo o que realmente é o conceito de sombra para a Jung e para a Joana, como é que ela funciona, a questão do mal, a questão do trabalho com a sombra, de que maneira a sombra se manifesta, para a gente poder realmente compreender esse processo todo. Surge na timidez, uma série de que a gente dá a impressão de que é um tímido, mas, na verdade, por trás tem outro aspecto muito mais importante e volumoso, se escondendo atrás daquela timidez. E o que você acha, então, a gente fazer? Pensar em um grupo assim para trabalhar essa irmã da pessoa. A ideia é muito boa, mas você não precisa de mim, pode ser feito de várias maneiras, mas a ideia... É que a gente tem uma preferência por ti. É ótima. Bem, quem sabe em algum momento a gente possa fazer isso. antes de terminar, eu só queria retomar uma confusão que eu fiz semana passada entre entropia e entropismo, porque a Graça me perguntou o que era entropia, e, quando a Rose fez o comentário sobre entropismo, eu falei sobre entropismo e ficou confuso as duas coisas, porque a entropia é... Então, só para desfazer a confusão, a entropia tem a ver com a questão da desorda do sistema e da segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com esse equilíbrio de temperatura, enquanto que o tropismo, e a Joana fala do deltropismo, são os elementos exteriores que estimulam e orientam a organização e o crescimento de vários órgãos vegetais e assim por diante. Então, eu falo do deltropismo, como se fosse uma força que impulsiona o homem e era o encontro de Deus, uma atração e uma força organizadora. Então, o tropismo seria isso, esse elemento que estimula, que organiza, e o deltropismo é como se fosse realmente uma necessidade de ir em busca de Deus, que essa luz divina nos atrai de alguma maneira, assim como a mariposa é atraída pela luz, nós naturalmente buscamos e temos necessidade de Deus. E a entropia é essa questão, então, do sistema de desorganização, mas que envolve também essa ideia de uma equilibração térmica, quando tem uma temperatura de um corpo que passa para o outro e tem o sistema entrópico que é esse equilíbrio que vai ficando entre os dois corpos em termos de temperatura. Então, ela fala desses dois termos. Muito bem, então, vamos encerrar. Daí, dia 17, a gente continua com o mesmo tema, o item 11. do Ezra. do Ezra. do Ezra. Amém.